Imagina você olhar pra alguma coisa e falar Nossa, que controle mais delicioso Não E você comeu o controle? Pois é, hoje no GTA V eu vou poder comer tudo o que eu quiser E a minha meta é chegar a mil quilos Será que isso daí vai ser possível? Vamos dar uma olhada Bom pessoal, tô aqui no GTA então na minha casa Na real, essa mansãozona, olha o tamanho disso Será que é de comer? Olha, seguinte, esse daqui é o Scorpion Um cara de mal Bravinho, tá ligado? Mas esse Scorpion tá pesando apenas 18 quilos O que não é verdade Porque na vida real, eu acho que dá pra perceber O Scorpion é bem gordinho, né? Não tem nada de 18 quilos aqui, ó Só aqui tem 18 quilos Então como eu trabalho com veracidade 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 Isso daí de ver coisa real, né? Eu quero transformar isso aqui no Scorpion da vida real Olha só, o meu estúdio é igual aqui da minha vida Aqui ó, o meu estudinho Igualzinho, cara Será que eu consigo comer algo do meu estúdio? Vamos lá Tá aí a expressão Comendo até as paredes Guys, eu acabei de comer literalmente a parede do meu estúdio Que mod da hora Que mod bizarro, véi Será que dá pra comer monitor? É, monitor Acho que já seria pouco demais, né? Parede até vai Monitor também Delícia E aqui, será que eu consigo comer essas guitarras? Guitarra eu já não consigo Consigo Não funciona na vida real Vai a porta também Vai tudo que você imagina Não, violão não Eu gostava daquele violão, cara Como é que eu vou tocar agora, violão? Tá, isso aqui tem alguns problemas Por exemplo, se eu quiser jogar basquete O que que não me impede de comer a bola? Eu não quero comer a bola de basquete Ou sei lá Vou jogar ping-pong E eu vou lá e como A mesa de ping-pong Olha que doido Cheguei a 30kg Vocês já podem ver, ó O rostinho deu uma engordada O corpinho já tá meio ó Mas tem que chegar ainda A uns 80, 90kg Isso daí tá bala Esse mod aqui, galera Bota na tela edição Exclusivo no canal Scorpion Gamers Vocês não vão ver em nenhum outro lugar Muito obrigado ao Silk Team Por ter feito esse mod Eles são incríveis, tá, pessoal? Eu nunca peço nada desse estilo Mas dessa vez Vou pedir uma ajuda dos Scorpionários Se inscrevam Lá no canal da galera Do Silk Team Vai tá aí na descrição E na tela Faça moral Assim eles continuam fazendo mod pra gente E vai ser bala Vai ficar top, top, top Demais Olha, eu vim de lá de casa Até aqui caminhando Porque eu não sei se eu como carro ou não E eu não tô a fim de comer o carro de ninguém Essa daqui é a loja do China China Tá me tirando, cara Desculpa, parceiro Meu rei, seguinte Eu preciso engordar, cara Então tem alguma coisa que eu possa comer aqui? Já tô comendo Pelo visto tem E a cerveja aqui, tá grátis? Como é que tá? Nossa, tem salgadinho Olha só que delícia, cara Muito salgadinho Uhuhuh Mais ainda Que top, cara Deixa eu ver o que tem aqui de especial Ó, a caixa de estradora O banco Não Eu comi o chinês Bom, já que o chinês não tá aqui Eu vou aproveitar e pegar dinheiro É, por que não roubar dinheiro de uma máquina invisível? É mais legal Bom, eu acho melhor Ah, ah, polícia Pera aí, pera aí, pera aí Eu ia me render Ai, foge, foge, foge Não, não, não Obrigado pelo carro, senhor Desculpa, desculpa Eu comi o carro da mulher Pera aí, oficiais Eu me rendo, Cacilda Ai, eu vou comer vocês Não deu Tá, pessoal Agora que eu perceber Cada vez que eu morro O que acontece é isso Eu volto pro meu peso normal Tô com 18 quilos Esse médico aqui não me ajudou, cara Poderia ter me dado mais comida Vem aqui, médico Doutor Mil perdões, mas eu tô com fome, cara Essas macas aqui dá pra comer? Dá Olha que delícia, cara A cada maca que eu como Eu ganho Dois quilos Não, eu ganho um quilo só Ah, para Isso aqui é muito mais pesado que Eu como até hidrante, cara Que da hora É literalmente tudo que eu ia imaginar Aqui no GTA V Eu posso O lixo Por que não comer lixo? O que você tá olhando pra mim, cara? Tá doidão? Vê se eu não te como Esse daí ficou estranho Lixinho Ai, que delícia, cara Já tamo com 37 quilos Eu tô doido pra ver a transformação 3 Los Santos Custom Aqui será um lugar bem interessante Pra gente dar uma olhada nas comidas, né? Ah, pizza podre Não, eu não consigo comer Ah, tem certas coisas que eu não posso, então E pneu? Bom, pneu é uma ótima ideia, né? Pizza podre não Mas pneu vai deixar eu como Tá, agora pra eu entrar no Santos Custom Eu preciso de um carro Então vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse daqui Pra gente ir até lá Ai Esqueci meu personagem escomiado Ele come até os carros Eu tive a seguinte brilhante ideia agora, galera Eu decidi chamar o Spider-Man Pra ver se eu consigo engolir ele Spider-Man, nova casa Coitada, tia May Mary Jane Hoje vai ser a minha vez Ih, engoliu Fui tão rápido que eu nem vi, cara Agora eu chamei o Thanos também Ó, ninguém conseguiu desenvolver uma habilidade Pra destruir o Thanos Tão facilmente quanto a gente Basicamente ele vai virar O nosso almoço Vem, grandão Pronto Tchau Agora a gente tem um pequeno problema Pra eu entrar no Santos Custom Eu preciso de um carro Mas eu vou resolver esse problema de uma forma Eu vou comer o portão Ih Ficou tudo bugado, cara Não, não era pra isso nem ter acontecido Galera, tô chegando aqui já no restaurante Véi, vocês perderam o que aconteceu Eu queria estar gravando a hora Mas, cara O meu estúdio, nesse momento Ele tá repleto, assim, de coisas no chão e tal Porque eu consegui derrubar Essa garrafa de água inteira Numa caixa de equipamentos Então, olha só Câmera tudo molhada Tudo molhado Comentem aí Boa sorte, equipamentos pra dar É um gás aqui pra ver se nada queima Cê tá doido? Ó, seguinte Tô com 51 quilos E aqui é uma loja de hambúrguer Uma hamburgueria, né Fast food e tal Hum, que delícia essa porta Feita do que isso aqui? Eu acho que é vidro cristalizado com açúcar, né Ah, a parede também Ah, a mesa também Tudo é feito de comida Por que não um sofá? Eita, ó Cheguei a 55 quilos Já tô mais bonitinho Opa, meu querido Tudo bom? Pra viagem Eu vou pedir Esse daqui Eu gostei desse hambúrguerzão Posso? Opa Desculpa Comi a maquininha de cartão Tá Eu quero essa bandeja Quero essa bandeja inteira também E por que não um pedaço do seu chão? Não Do chão não, né, cara? Mas eu não consigo andar Tá Já que eu não vou passar pela porta, né Porque eu comi a porta Eu vou criar uma nova entrada aqui, ó Isso é bom pra você O senhor proprietário do estabelecimento Que você cria novas portas Pros seus clientes, sabe? Eu sou aqui, ó Um gênio do marketing, irmão Senhor proprietário Eu gostaria de um novo almoço aqui Que seria o senhor Mas eu não consigo Deixar perto Que eu fico comendo teu chão É Nossa, agora que eu vi Eu tô com 96 quilos E tô no level 4 Olha só, galera Já sou mais parecido com o Scorpio Da vida real, né Só sou muito gordo no rosto Meu Deus do céu Mas olha o nosso tamanho Opa, tijolo Hum Delícia Eu sou um cara contra catracas Eu acho que elas incomodam Cidadãos de bem E também contra quem cobra Pra entrar em estacionamento Pronto Ah, crachou Como era É de se esperar, né, galera Crachou E eu voltei aos 18 quilos Que droga Mas, ó Eu encontrei uma mecânica aqui Que ela é enorme, enorme, enorme Então, eu acho que vai ter Bastante comida Por que não pegar Uma rodinha? Pelo visto foram vários Ok Já tô com 20 quilos Não, só 20 quilos Eu ganhei 2 quilos Por ter comido tudo aquilo lá de roda Ah, isso aqui tá imoral Comi a peça de um carro Outra peça de um carro Calibrador Solda Vem aqui Ih, a solda eu não consigo comer Mas, em compensação Os vidros, sim Cara, olha que bizarro Essa minibike Ah, delícia Opa, 30 quilos já Já dei uma evoluída e tal Eu consigo comer o macaco aqui? Consigo Macaquinho Eu não sei se aqui é um macaco, na real É algo que levanta os carros Oh Verdade Tem os carros pra comer também Nossa Tem até aqui, ó O guincho Que levanta o motor Eita Comi a parede Será que eu consigo Pegar isso aqui? Comi um capô Guys Olha o carro que tá lavando aqui, pessoal BMW M235 Meu primeiro carro, guys Vocês lembram disso? Nossa, pera aí Comi um monte de coisa que não deveria Eu não queria engolir esse carro Eu amo ele Mas eu vou comer ele Dane-se Vou pegar isso aqui também Que lava os carros e tal Agora não vai mais ter carro lavando Quê? Caraca Tem um carro de doce aqui, guys Ah, pera aí Eu quero engolir isso Boa Ganhei 4 quilos por comer o carro de doce E agora cheguei nos 90 E tô grandão de novo Olha a quantidade de coisa que tem aqui nessa parte Nossa Tem metade carro Para-choque Para-choque traseiro Front lip Vixe E um porco Um porco voando Oi, porquinho Ai, meu Deus Comi um porco Comi vivo Pelo que eu ouvi O que mais vale a pena de te engolir São carros, né? Ele me ajuda a crescer muito rápido Então vamos lá Carro e pessoa, né? Pessoal, me dá 2 quilos Calma, me dá 4 Então o meu foco vai ser, ó Carrinho Hum, delícia Vem aqui, cara Vou parar o trânsito Nossa 120 quilos Olha o tamanho do Scorpionzinho, cara Tá parecido o Scorpion da vida real já Olha os moços malucos Cometeu o assalto aqui Eita Ih, começou a trogação de tiro Opa Comi alguém Pera aí, pera aí Eu sou contra tiro Então eu vou engolir vocês Pronto Acabou a guerra de facção E a galera Não, acabou nada E eles estão se atirando aqui Eles que brinham lá Eu vou cuidar É dos meus interesses Ai, que delícia De carro roxo Ô, caminhão também Ó Comi o caminhão A pessoa já Double kill Eita Vai atropelar ninguém não, irmão Ai, 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 ai Você vai ver, senhora Vocês, para de atirar aí, rapá Vamos manter a boa vizinhança aqui, cara Pronto Vai tentar atirar agora Dentro do meu estômago Bomba de combustível Tem como? Tem Caraca, que da hora 116 quilos de H Quase chegando em 120 Vamos comer essas porcaria aqui na loja Comi a prateleira inteira já Pegar a fruta também Mais coisa e Nossa senhora 220 quilos, pessoal Eu estou muito grande Caraca O indiano Foi mal, está comendo tudo, irmão Mas é por uma justa causa Eu ficar enorme Galera, é o seguinte Estamos com 917 quilos E não foi só quilo de gordura Agora a gente está mais forte também, né Olha só que da hora que está Eu posso agora comer casas Então você aí, ó Cuidado com a tua casa Que o Scorpion está chegando E sem contar a força agora, Scorpionara Olha isso aqui Eu posso meter aqui um socão? Oxê Era para eu meter um socão no carro Aqui, agora eu consegui, galera Ó, se liga Socão Master Olha a força do Scorpion Com 923 quilogramas Você está doido, doido Deixa eu comer esse caminhão Que eu acabei de destruir Vai, delícia Será que eu consigo Não sei Talvez comer Um avião Oi, aviãozinho Tudo bom? Deixa eu ver se consigo fazer um negócio Aqui na humilda Oxê Comi Tem mais um pousando Pera aí, avião Não pousa sem mim, cara Estou com uma fome hoje Delícia 936 Quilos Ó, avião caindo ali Eita Ih, voltou Aquele avião ali é brabo, hein Vamos tentar comer um trem agora do GTA V Será que é possível isso, guys? Oi, trenzinho Pronto Ó, muitas Nada para o trem do GTA Mas a gente Para Que doideira Estou quase chegando a mil quilos E eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer Comi todos os três E ainda não foi o suficiente Nossa, falta só mais um carro para eu chegar em mil quilos Ah, e agora? Agora Vai, vai, vai Caracolhos Eu estou realmente pesando agora mil quilos Olha o tamanho da minha barriga Você é doido, doido Pessoal, até o próximo vídeo Se inscrevam lá no canal do Silk Team Se inscreve aqui também no canal Scorpio Gamer Um beijo Tchau, tchau